Mais um ano se passou e outra vez É hora de lembrar o que a gente fez As pessoas que você ajudou E quanto amor doou Não importa se tentou e não fez Ainda há tempo, tente outra vez Não tenha medo de fazer o bem Então estenda a sua mão E faça de coração Um Feliz Natal A minha rádio é supernatal A estrela sempre vai brilhar A luz do céu que nos ensina a doar É a mesma luz que nos inspira A cada dia esse tom quer amar Se o ano não foi tão bom Acredite, tudo vai melhorar A super rádio da amizade Essa é a nossa mensagem O nosso maior presente é você Feliz Natal A minha rádio é supernatal A estrela sempre vai brilhar A luz do céu que nos ensina a doar É a mesma luz que nos inspira A cada dia esse tom quer amar Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Super Natal Super Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal